Eu sabia que essa possibilidade eu veria, que era a câmera acabar, a bateria. Porque eu vou falar uma coisa pra você, ô pilha pra durar! Também vou, né? Eu gravei três dias de feira sem a pilha descarregar, sem eu ter que carregá-la. Mas também fiz o seguinte, as fotos eu só tirei no celular e deixei a câmera pra filmar. Então eu ligava a câmera, filmava um pouquinho e desligava. Então, praticamente ela aguentou os três dias. Então vamos lá tentar desarrumar a mala e falar e comentar sobre a feira, bom? Então, vamos lá. Eu fiz uma bagunça aqui, mas é proposital. A bagunça era pra poder... A própria roupa que eu joguei assim por cima, era pra proteger os produtos que tinham aqui. Então vamos tentar começar aqui a fazer as coisas. Eu fui gravar rapidinho o snap e avisar, né? Então vamos lá. Eu vou tentar começar a desarrumar aqui e vou falando com vocês. Então vocês preferem olhar a mala, né? Não a minha cara, né? Então, vamos lá. Esse ano eu consegui... Esse aqui é o hidratante que eu levei. Eu procuro sempre levar fora o desodorante, que não tem como eu levar um pequeno, né? Falar nisso, ele tem a versão pequena, mas eu não achei dele. É, que esse aqui é o que não me abandona. Não é propaganda não, gente. Eu amo esse. Agora tem um outro novo, né? Uma outra marca. Eu sempre tento levar coisas pequenininhas, amostras, né? Eu coloquei... Eu tenho essa necessaire aqui, que... Ela tem umas divisórias, eu achei mais uma coisa que eu ganhei, ó. E a gente... Aí eu levei... Essa fita adesiva, caso tinha, houvesse alguma embalagem que pudesse recorrer, ser rico de vazar, né? Pra eu embalar. Aqui, eu coloquei, nessa bolsinha de pano, eu coloquei as bijus. Deixa eu ver se eu posso mostrar. Ó. As minhas bijus todas aqui. Que acabou que eu não usei quase nada, porque eu resolvi comprar, né? Uma pirainha. Eu resolvi comprar umas bijus lá no... No... Na 25 e acabei não usando as que eu levei. Então... Pessoal, se vocês forem pra 25, não levem biju. Comprei tudo lá, porque cada coisa é linda. Levei um barbeador, mas não precisou. Mas a gente sempre leva, caso precise, né? Isso aqui é uma coisa legal. Eu não achei lá na feira pra vender também. Eu não procurei muito, né? Isso aqui são umas toalhinhas mágicas. Que elas são desse tamaninho. E elas se transformam numa toalhinha. E é legal pra limpar o rosto. E eu levei. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu uso isso. Aqui são elas. Aqui é um finalizador que eu levei da Let's Carry. Da Miss Oil. Meu pente. Que esse pente aqui é da... Da Embeleze. Eu gosto muito dele porque tem uns dentinhos largos. Então... Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Já tem uns brincos perdidos aqui do... Que eu comprei na 25. Vou botar pra cá. Esse aqui é mais uma pulseira. Ah, eu sempre levo também o esparadrapo. Porque às vezes o pé machuca, o sapato. E eu tenho o hábito de deixar o esparadrapo sempre na bolsa. Levei esse aqui, o Bepantris. Que é a mesma coisa que o Bepantol. Porque eu tô... Não sei porquê. Eu acho que é hormonal. Eu tô com um pouco escuro aqui no bigode. Eu não fiz depilação. Então, eu não sei porquê que tá aqui. Eu acho que é por causa do hormonal. Então, eu tava passando esse aqui com esse da Ninja no rosto pra dormir. Mas, vou confessar que alguns dias eu esqueci mesmo. Porque era muita confusão. Eu levei esse esmalte aqui da moda. Esse ano a moda não tava lá. Eu não... Pelo menos eu não vi. Acho que a moda não estava. Esse aqui é vitrificado. Ou seja, é um extra brilho. Então, não é coisa desse ano. Levei protetor solar. Esse aqui é a amostrinha. Como eu falei, eu sempre gosto de levar as coisas pequenas. Pra não pesar muito na mala. E esse aqui é uma miniatura de um perfume que eu amo. Da BB Natureza. Não sei se tá ficando legal. Adoro esse cheirinho. Adoro esse cheirinho de BB. Então, vamos lá. Aí... Esse aqui é o M.S.S. E aí, vamos ver. Aqui é uma bolsinha que eu levo. Tem uns negocinhos escritos aqui nela, ó. Amigo é aquele que estende a mão. Até você se sentir todo abraçado. Muito bonitinho de pano. Então, eu levo aquilo que toda mulher precisa. E é uma dica que eu dou. Que quando eu vou a algum evento, eu sempre procuro ir com um... Nem que seja um protetor diário. Porque, às vezes, acontece de... Desculpa. No banheiro. Papel higiênico tá ruim. Acabar. Essa aqui é uma... Minha blusa. Ah, isso aqui já é... Com plinhas da 25. E aí, eu ganhei esse aqui, que é um... Ai, soltou aqui, ó. Tá vendo? Por mais que a gente tome cuidado, ó. A caixa tá meio desmontando. Mas não tem problema. É... Pra tirar o desamarelado, né? Eu ganhei... Da Lizzie. E... Tá, assim, pela metade. Porque eu deixei com a Samy. Pra ela testar um pouco. E aí, aqui tá... A bolsinha da Kiss. Mas eu já tirei... O que a Kiss tinha me dado. Aqui são os foldings. Eu não jogo fora, gente. Eu depois vou mostrar um dia pra vocês. Eu tenho a minha caixa ali com todos os foldings. De vez em quando eu tenho que dar uma... Olhada e vou... Mas eu não joguei fora. Porque... É... Isso aqui serve na hora de fazer o... O post, ó. Aqui são os esmaltes da 5. Eu ganhei esse aqui. O cereja. O cereja que eu ganhei. Acho que foi cereja. Acho que foi cereja. Eu queria o açaí, né? Que eu tô na vibe do roxo, mas... Isso aqui é da... Aspa. Da Mávia. Da Colós. Isso aqui é da... Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é Koff. Fala. Acho que eu não falo. Aqui é da 5. Isso aqui é da 5. A coleção pra fazer degradê. Isso aqui é uma revistinha da NETFARMA. Com a Cris Flores. Que estava lá. Isso aqui é da Jack Design. Blogueira Jack Design. Isso aqui é mais revistinha. Isso aqui é da... Isso aqui é do... Isso aqui é do... Isso aqui é da... Isso aqui é da... Os esmaltes... É... O release da Ana Rikman. Aqui são os esmaltes da... Ana Maria Braga. Que foram lançados. Olha as cores que lindas. Eu comprei um rosto. Ai, meu Deus. Tô não resfriado. Isso aqui... É uma coisa. Uma amostrinha da... Do Lux. Aqui é da Glendex. Costumes que é da... A Glendex e a Costumes são... Empresas coligadas, né? Vamos botar assim. Isso aqui é portfólio da Lise. Esse que eu ganhei. Aqui é o que eu ganhei. Mas tem outros produtos. Depois eu vou mostrar. Isso aqui é da... Bepantalderno. Ganhei uma amostrinha. Esse aqui foi... Da L'Oreal. Aqui tem uma amostrinha. Eu vou até tirar logo. Pra depois poder mostrar. Ele é um eblin. Aqui... Uma... A revista... Da... Se eu tiver. Da aspas. Gente, desculpa. Da aspas. Isso aqui é um... Uma releitura do... Das meias. Tem essas cores aqui. Fiquei muito interessada. Ah... Ah, isso aqui é da Tralala. Que eu adoro, né? Usei muito na Carol. E olha que fofo. A Tralala tá fazendo. Uma edição limitada. Da Penélope Charmosa. E... Dos meninos. Do Johnny Bravo. E ainda tem o... É... O Jorge Cabello. Né? Porque o Johnny Bravo tem o tupetezinho dele. Né? Além disso. Eles tem, né? Transformings. Essa aqui é uma revista também da... Um jornalzinho da... Da Bufé. Depois eu vou ler. Esse aqui é da Vult. Esse aqui é da Aspas que a gente ganhou. Olha que coisa. É bem carnaval mesmo, né? Uma parada aqui que eu comecei a... A mexer na bolsa e comecei a estar falando sobre os recebidos. Não é pra falar sobre recebidos. É pra gente falar sobre a feira. Então, vamos lá. É... Minhas expectativas da feira foram... Muitas, né? Como sempre. É... Eu amei... Todas as empresas que eu fui. Fui muito bem tratada. Não tenho nada a reclamar. Fico muito chateada que algumas colegas minhas... Não foram tratadas da mesma forma. Não sei porquê. Não sei se a pessoa tava de mau humor. Se a pessoa tava de... Se a pessoa tratou mal. Tratou essas minhas amigas mal. Porque... É... A pessoa não entendeu. Sei lá. Alguma coisa aconteceu, né? E... No caso... É... Eu passei em um monte de empresas. Que só tem os folders. Porque... Eu não cheguei a entrar. Né? Não cheguei a... Não tinha pré-skid na realidade. Então a gente só teve as informações. Só recebeu as informações. E às vezes nem amostrinhas... Nem amostrinhas... Tinha para fornecer. Mas isso não impede que a gente fale das empresas. Porque quando a empresa é boa, a gente fala, né? E quando precisa de alguma coisa, eu também compro, né? Então, é... Eu vou... Eu vou... Eu vou botar tudo nessa sacola aqui. Peraí. Voltando aqui. Então... O que acontece? Algumas empresas... Eu senti assim... Eu fui numa empresa... Né? Por questões éticas. Eu não vou falar do nome. Eu procurei. É... E perguntei por uma determinada pessoa. Né? E a pessoa falou... Não, conheço. Então... Isso é para ver que algumas pessoas que estavam no stand... Elas sequer estavam cientes de quem estaria no stand... Em qual horário estaria no stand... Isso é muito chato. Porque como foi comigo... De repente podia ser uma outra pessoa. Tipo... Ah... O artista tal... Qual horário que ele vai estar? É a obrigação de quem está no stand... Saber quem vai estar passando pelo stand... É... Fulano de tal... Artista tal... Ou blogueira tal... Vai estar no stand... Tal horário. É interessante as pessoas saberem... Porque... Né? Às vezes a informação é tudo... Né, gente? Então... É uma falha... Não sei se é da empresa... Que contratou essas pessoas terceirizadas... Para ficar de... De... Stand... Né? Dando informação... Ou se a pessoa também é... É da pessoa, né? A pessoa também não fica querendo... Não quer saber do que está acontecendo, né? Tipo... Ah, já ganhei meu dinheiro e dane-se, né? É isso, né? Então... Vamos... Acabar aqui de arrumar... E eu ainda não consegui achar o celular... O... 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 Do meu marido... Né? Ainda mexi com ele... Quando eu ganhei esse aqui... Esse... Produto... Eu falei... Mô... Eu ganhei um negócio pra você... O que? O... Remédio para o cabelo crescer... Ficou o pé da vida... Ele se você testar no seu e crescer... Eu falei... Ah, isso aí é mole, né? O meu cresce de qualquer jeito... Né? Esse aqui é um shampoo a seco da... Da Aspas... Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui... Oh... Roda... Shampoo a seco da Aspas... Eu já testei alguns shampoos a seco... Tem um que eu tenho aqui, ó... Deixa eu ver se eu acho ele aqui... Eu até botei ele na gaveta da minha filha... Porque eu não gosto dele... E eu vou dar pra ela... Deixa eu ver se ela testa esse aqui, ó... Não gostei... É da... Victoria's Secret... Acho que é isso, né? É... Victoria's Secret... Mas eu não gostei dele... Ele é fedoranto... Deixa o cabelo duro... Então nem sempre tudo que é de marca... Nem sempre tudo que é de marca... É bom... Entendeu? Tá a prova aí... Viva disso... Né? Então... Vamos lá... Aqui... São mais uns da... Impresse... Que eu ganhei... Cílios... Mais amostrinha pra cá... Eu vou tá fazendo assim... Vou tá separando as amostrinhas... Dos produtos... Porque aí fica mais fácil até mostrar, né? Eu tava até falando com a minha amiga que a gente ganhou isso aqui... Eu nem sei se o povo que vai viajar de avião conseguiu passar com isso aqui... Não sei lá... Não sei se foi considerado uma arma... Essa aqui é de uma blogueira Que ela estava linda Vestida de Ai gente De malévola Bruna Não vou saber se eu falasse o nome Bruna Mas amei conhecê-la Mais uma bolsinha Mais uma mostrinha Do batom Esse ano Eu consegui me entender com o mapa Sabe Esse ano eu já me entendi com o mapa Ano passado eu me sentia perdida com o mapa Esse ano Eu e o mapa tivemos Um amor E ai eu consegui entender Vamos lá Então se eu estivesse no J Ai eu tentava ver onde eu estava Ai eu primeiro Entrava no corredor Ai eu via que eu estava no J Ai eu olhava aqui o corredor Aqui é o 6 Então se eu queria ir para o 5 Eu tinha que vir para cá Se eu quisesse para o 10 Eu tinha que ir para lá E ai eu aprendi Sabe Depois Porque mamãe se perdi muito Na feira do ano passado Mamãe esse ano tomou o jeito E aprendeu a ler o mapa Né Então ano que vem Vou fazer um vídeo Ensinando a ler o mapa da feira Que por sinal Uma menina lá Veio falar comigo Que Assistiu meu vídeo Ela estava lá na quiz Depois eu vou botar a foto dela Agora E Desculpa que eu esqueci o seu nome Mas comentem aqui Nos comentários Essa menina Viram? Ela falou que Assisteu meu vídeo Dos Das indicações Para a feira E gostou muito E que foram muito válidos Eu sei que eu fiquei também chateada Assim Que eu Escutei de algumas pessoas falando Que além do Atendimento Não ter sido Um atendimento padrão Para todo mundo Que eu Estou E aí